Chique, chique está movimentado, né pessoal? E eu quero mandar um alô para Danilo Lima, nosso amigo Danilo Lima Ele que está aqui na distribuidora Miranda, o Gás Miranda Mandar um alô para vocês, mandar um alô para Edilson e Marlene em São Paulo O primo dele é Eladio, rapaz, né? Alô, nosso amigo Edilson e Marlene, né? Em São Paulo Edilson que é primo de Eladio, rapaz, mandar um alô para ele A temperatura aqui em Chique, chique está bastante quente Pensa uma temperatura quente, né? Aqui a temperatura de Chique, chique E eu quero agradecer de coração, né? A gente espera aí que chove um pouquinho Estamos aqui no lado da BA 052 Que sai aqui de Chique, chique, do leiteiro Direção a EDC Bahia E quero agradecer de coração a todos vocês que estão curtindo as nossas publicações Chique, chique está bastante quente O sol escaldante, né pessoal? O sol escaldante, né? Pensa numa temperatura quente Estamos em frente aqui ao colégio Ézidra Rocha E aqui mostrando o leiteiro aqui na cidade de Chique, chique A temperatura está quente, né? Está tininho, está de rachar, né? Mandar um alô para vocês que estão em São Paulo, curtindo a minha explicação Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina Nossos conterrâneos, né? Nossos conterrâneos de Chique, chique Que sai nessas regiões Também mandar um alô para o Jerucena, Kelly Senna e Família Alô Jani, alô Marquinho Alô meu amigo galego ali do comercial do Matutino, né? Está ali, né? Beleza Um abraço, tudo de bom para vocês E agradecer vocês de coração, né? Que estão curtindo as minhas publicações Pensa numa temperatura bastante quente Alô Júnior Clemente, aquele abraço, né? Alô Ciene, né? Rapaz, a temperatura de Chique, chique está bastante quente, viu? Está bastante quente É só tomando água, viu? Tomando água gelada, suco, né? Tomando bastante água e suco, viu pessoal? E aí, hoje, a gente tem que ter muito cuidado com nossa saúde, né? Passar o primeiro ano com muita paz e saúde Se você passar o ano sem dinheiro Mas o importante é passar o ano com saúde Com paz, harmonia entre a família, entre os amigos Então, eu creio em Deus, né? A gente tem que crer em Deus Pai Todo-Poderoso Nosso Deus Nosso Senhor Deus A polina está aqui Está fria, o pessoal está de sol passando aí Renda cerveja E aqui a gente tem que ter o máximo de cuidado Opa! E aqui a gente tem que ter o máximo de cuidado Essa temperatura é muito quente Após eu quero mandar um alô para o Vareli O primo de nosso amigo Eladio Estava em São Paulo E mandar um alô para a Marlene Então, é isso aí A gente fazendo a penúltima filmagem do ano A penúltima filmagem Aí amanhã a gente estará fazendo a última filmagem do ano E aí eu estarei fazendo mais dois vídeos Aí eu torno para as publicações de novo Aí eu vou dar um tempo para as publicações Valeu! Boa sorte a vocês que jogaram na Mega Sena aí Se vocês ganharam o dinheiro aí Repartem comigo, né? A Mega Sena da Virada Então eu quero agradecer de coração A vocês que estão chegando aí de outra região De São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina Que está aqui na nossa cidade Aqui é Rafael E aqui eu vou encerrando as minhas publicações